Quando a gente olha os outros casos de uso, de pagamentos, remessas, tokenização, eu acho que tem sido um ano fantástico. A gente tem visto vários exemplos na indústria, que a gente pode depois entrar um pouco mais em detalhes, mas olhando a metade do copo cheio desse inverno cripto, tem sido muito interessante para nós essa oportunidade. E a gente ainda tem mais uns 2, 3 anos para fazer até o final do ano, que eu acho que vocês vão gostar bastante.